Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é o que ele ou ela está sentindo por você. Você vai mentalizar essa pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa está sentindo hoje por você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, tá pessoal? Nada mais certo, nada melhor do que você fazer uma consulta somente com a sua energia. Bom, temos uma promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, de 9 às 18 horas, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. O que ele ou ela está sentindo por você? A opção número 1 é o diamante azul, a opção número 2 é o diamante rosa, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, para quem está no relacionamento, já foi casado, já foi casado. A opção 3 é o diamante amarelo, a opção 4 é o diamante vermelho, para quem nunca teve relacionamento, é alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece, mas nunca teve nada. Adapte a sua situação, eu vou embaralhar aqui, tá? Peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. À medida que você se inscreve é muito importante, tá? É muito importante, porque o YouTube entende que você está gostando do canal. Durante o decorrer do vídeo, eu vou falar uma palavrinha premiada. A primeira pessoa que me mandar essa palavra e for inscrita e ter dado o like no vídeo, vai ganhar 5 respostas, tá bom? É a primeira, gente. Tem gente que, ó, eu vou... Geralmente, quando eu boto o vídeo, até 10 minutos depois, tá? Eu recebo mensagens. Mas tem gente que quer um dia depois, é quase impossível. Claro que alguém já falou, né? O que ele ou ela sente por você mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Número 1, o diamante azul, é pra quem já teve relacionamento ou está em um relacionamento com essa pessoa, hein? Vamos ver o que ele ou ela sente por você hoje. Mentalizar a pessoa. Então vamos que vamos, hein? Quem tá gostando do canal aí, deixe nos comentários. Fale pra mim a sua cidade, o seu estado, de onde você está vendo esse vídeo. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, o que ele ou ela está sentindo por você hoje, pessoal? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje não vive uma boa situação. Muitos de vocês estão distanciados, tá? E essa pessoa está sofrendo com esse distanciamento também, tá? É uma pessoa que está com o coração apertado, está com bloqueios, está triste, por estar longe de você. Por que isso? Porque está sempre lembrando de você, tá? Essa pessoa, a mente dessa pessoa não para de pensar em você. Nem essa pessoa acreditava que seria tão difícil te esquecer. Esse ser humano não consegue te esquecer, porque o coração dessa pessoa é seu. Essa pessoa é seu ou é sua, tá? Essa pessoa hoje é uma pessoa que tem um sentimento poderoso ainda por você. E vai, e vai sim, tá? Tentar demonstrar isso pra você. Essa pessoa hoje é uma pessoa que quer se comunicar com você. Essa pessoa sente que precisa se comunicar com você. Pra poder te confessar alguma coisa ou pra poder te esclarecer alguma coisa. Eu vejo que essa pessoa tem esperança que isso possa acontecer. Essa pessoa tem um certo otimismo, acreditando que vocês ainda podem recomeçar. Eu vejo que essa pessoa hoje é uma pessoa que está em conexão total com a espiritualidade. Essa pessoa pede, tem feito pedidos, tá? E além de tudo, essa pessoa sente muita sua falta. E essa pessoa está esperando curar alguma coisa ou está querendo curar alguma coisa para poder vir atrás de você. Mas é um ser humano que sim, tem vontades, tem desejos. E uma da vontade, um do desejo dessa pessoa é se comunicar com você pra renovar, tá? Tentar renovar as coisas entre vocês. Essa pessoa acredita que já chegou a hora de sentar e conversar pra vocês tentarem ter sucesso. Esse ser humano acredita que você também goste dele ou dela assim como essa pessoa gosta de você, tá? Eu vejo que vocês combinam sim, tá? E a oportunidade de crescimento é total, caso vocês se permitam, né? Aí depende de uma reaproximação. Essa pessoa vai querer conversar com você, vai querer demonstrar o que está sentindo. Essa pessoa carrega um arrependimento aí por alguma coisa que possa ter te feito. Mas sim, essa pessoa hoje já tem a clareza do que aconteceu, já tem a clareza da falta que você faz. E por isso vai usar a sabedoria pra poder se mover. Por enquanto, essa pessoa está isolada, está longe. Muitos de vocês não têm nem comunicação. Mas é por pouco tempo. Essa pessoa vai sim dar o ar da graça. Essa pessoa vai sim aparecer. Eu vejo aqui que pra muitos de vocês, esse ser humano aqui está planejando alguma coisa pra poder iniciar uma oportunidade com você, ou demonstrar pra você que... Desculpa, pessoal. Ou demonstrar pra você que ele ou ela ainda está ligado a você. Essa pessoa já planeja, e planeja porque deseja ter com você um reinício, uma nova oportunidade, uma nova abertura, uma nova amizade pra daí se acontecer alguma coisa. Aí você tem que adaptar a sua situação. Mas o mais importante aqui, que essa pessoa quer novos caminhos com você, é uma pessoa que acredita que vocês ainda podem ser felizes, está com consciência que pode ter errado com você, isso que é o mais legal também, e tem a consciência também que vocês podem sim ainda ficar juntos, podem ainda correr atrás do tempo perdido, porque muitos de vocês estão perdendo tempo. O sentimento dessa pessoa por você é um sentimento de paixão, de desejo, também um sentimento de confusão, porque essa pessoa acreditava que poderia te esquecer, essa pessoa acreditava que poderia seguir sem você, mas hoje nutre uma falta de você muito grande. Ah Igor, mas ela ou ele tem alguém. Se tem alguém, não está nada bem, porque essa pessoa não se desligou de você, e é você que domina o coração e a mente desse ser humano. Opção número 1, diamante azul. Vamos tirar aqui o recadinho do coração também, pra combinar aqui. Mentaliza essa pessoa. Vamos tirar um complemento aí pro diamante azul. Canal Enigma do Oriente, o complemento é todos querem colher, mas esquecem de plantar. O que que acontece? De repente você deu muito valor a essa pessoa, e essa pessoa não estava nem aí, e agora que perdeu, de repente essa pessoa entende que você é a pessoinha importante da vida dela. Por isso que agora chegou o momento de você colher o que você quer, caso você queira. Se você achou que não combinou com a sua situação, assista o monte número 2, que também é pra quem já teve alguém, ou já teve algum relacionamento sério com essa pessoa, ou participe da nossa promoção de eu faço as 5 perguntas, tá? São 5 perguntas pelo preço simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo. Pessoal, até o final do mês, todas as consultas completas em promoção, ok? Até o final do mês, todas as consultas completas de 30 minutos em promoção. Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção número 1, diamante azul. Vamos agora para o diamante da cor rosa, canal Enigma do Oriente. Traga a sua energia pra cá e vamos ver. Lembrando, se não combinou com você, participe da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Seja ele ou qual for. Quero mandar alô pra Keiza. Beijo no coração, meu amor. Pessoal, vamos lá. Diamante da cor rosa, qual o sentimento dele ou dela por você hoje? Mentaliza aí, vamos descobrir. Qual o sentimento dele ou dela por você hoje? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Diamante da cor rosa, opa. Qual o sentimento dele ou dela por você hoje? Qual o sentimento dele ou dela por você hoje? Quem está gostando do canal? Vamos organizar. Você já deixou seu like, já se inscreveu, já ativou o sininho? À medida que você faz isso, você ajuda o crescimento do canal e com isso ajuda a chegar o vídeo a mais pessoas. Para você que escolheu aqui o montinho número 2, o diamante da cor rosa e já teve relacionamento sério com esse ser humano. Qual o sentimento dele ou dela por você hoje? Hoje essa pessoa tem um sentimento de apego a você muito grande, receio de te perder de vez, tá? E não te esquece de jeito nenhum. Carta do Sol. A Carta do Sol fala que essa pessoa, quando pensa em você, pensa com alegria. Essa pessoa que acredita que você é o amor da vida dele, o amor da vida dela. Essa pessoa quer celebrar a vida com você mais e mais vezes, tá? Isso pode ser para você que está com a pessoa ainda ou para você que não está com a pessoa. Essa pessoa te ama de verdade. Carta do Sol fala de compromisso, fala de amor. Eu vou falar primeiro para quem está separado, tá? Para quem está separado, essa pessoa te ama e quer uma reconciliação com você. Quer ser feliz ao seu lado, quer viver momentos felizes com você. Essa pessoa que te ama de verdade, tá? Você está com mais compreensão das coisas que pode sim, pode sim, corrigir qualquer tipo de problema que vocês possam ter tido. E essa pessoa quer agir para ter um relacionamento sério com você. As ideias estão mais claras e essa pessoa hoje quer deixar fluir o que sente por você. Muitos de vocês que estão afastados vão receber a mensagem desse ser humano do nada a ponto de te chocar. Essa pessoa é uma pessoa que quer uma amizade para, dessa amizade, tentar reconstruir tudo aquilo que você estima. O impulso amoroso dessa pessoa vai fazer com que ele ou ela possa agir, tá? E aqui é rápido, não demora. Essa pessoa quer você. E eu posso garantir para você que o medo de perder vai fazer com que essa pessoa se reaproxime com rapidez, tá? Aqui também não é uma coisa que vai demorar. Essa pessoa tem muito medo que você escolha uma outra direção e vá em frente. Esqueça ele ou ela de vez. Muitos de vocês já até pensaram em fazer isso. Essa pessoa vem te procurar nos próximos dias aí, vai chegar uma mensagem para você, essa pessoa vai querer sim conversar com você, olhando nos seus olhos, tá? Eu vejo que essa pessoa vai te mandar notícias inesperadas, aonde vai sim acontecer um reviravolta nessa situação, aonde eu vejo você se entregando, tá? Essa pessoa vem te oferecendo estabilidade, vem demonstrando um planejamento e vem mostrando também clareza mental, vem mostrando que entende as coisas hoje como eu não entendia antes e vai sim se dedicar a você da forma que você sempre quis. Eu vejo que muitos de vocês estavam num relacionamento que você dava mais do que essa pessoa merecia e essa pessoa não te valorizava. Essa pessoa vem se dedicando a você, demonstrando atenção a você, que é tudo que você mais quer, né? Atenção, carinho, amor. E essa pessoa vem hoje disposto ou disposta a isso. Tem um sentimento compartilhado com você. E eu vejo aqui na carta 3 de ouros, tá? Vocês tendo realmente um grande sucesso inicial com essa pessoa, estabilidade, superação, transformação. Eu vejo as coisas florescendo e vocês tendo esse relacionamento, retomando esse relacionamento. Sensacional. Pra quem está juntos, tá passando por uma má fase onde a pessoa não te dá tanta atenção, isso é momentão. Essa pessoa te ama, gosta muito de você. Essa pessoa passa por algum tipo de obstáculo que não falou com você, mas não é nada contigo. E essa pessoa vai sim sair desse momento aí de frieza e vai demonstrar o que sempre demonstrou pra você. Vai demonstrar esse amor, vai te dar atenção, vai te dar o carinho que você tanto quer. Essa pessoa te ama e te ama de verdade. E não vejo vocês tristes, não. Pelo contrário, eu vejo estabilidade aumentando ainda mais pra vocês, tá? Essa pessoa te ama e vai estar com você porque você é o amor da vida dessa pessoa. Eu vejo aí um começo, um recomeço ainda melhor pra vocês. Pra ter uma estrutura pra algo que vocês querem juntos aí, tá? A espiritualidade mandou te dizer, canal enigma do Oriente ou canal da coruja. Essa foi a tiragem do diamante rosa. Vamos tirar aqui um comprimento do oráculo do coração. Traz pra cá a sua energia. Qual é o comprimento dessa tiragem aqui? Vamos ver. Busque o seu lado espiritual e se fortaleça. Muitos de vocês precisam de força espiritual, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. Pessoal, é muito legal que vocês estejam aqui. Por isso que eu peço pra vocês contribuírem apenas se inscrevendo e deixando like. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas. De segunda a sábado, tá bom? Então, traz pra cá a sua energia. Mentaliza tudo aquilo que você quer. Opção 3 é o diamante amarelo. Vamos agora, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, alguém que você está conhecendo, ou até mesmo aquele amigo que você já conhece, e você quer saber... Opa, tá pulando, hein? Eita! E você quer saber quais são os sentimentos dessa pessoa por você. Caiu o cartão no chão aqui? Eu vou pegar... Vamos ver aqui. Só caiu uma carta virada. É a carta do mago. Falando que essa pessoa que você quer aí, que ela vai iniciar alguma coisa com você, hein? Legal, né? Quando os oráculos querem falar. Então, lembrando que essa tiragem é pra quem nunca teve nada, tá? Com essa pessoa, alguém que você já conhece, ou alguém que você está conhecendo. Calar o enigma do oriente, opção número 3. Opção número 3. Vamos ver aqui qual o sentimento dele ou dela em relação a você. Por você hoje. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando que durante o vídeo eu vou falar uma palavra. Quem for inscrito no canal, tiver me falado a palavra, vai ganhar cinco respostas. Tem que ter compartilhado o vídeo e deixado o comentário, hein, gente? Vamos lá? Qual o sentimento dele ou dela por você hoje? Bom, essa pessoa é uma pessoa nova na sua vida mesmo, tá? Pra maioria das pessoas é alguém novo. Essa pessoa hoje tem um sentimento por você de alegria, de felicidade. É uma pessoa que, longe, antes de conhecer, estava carregando o mundo nas costas, tá? Essa pessoa não estava bem. E você trouxe alegria na vida desse ser humano. Você traz alegria. E isso desperta nessa pessoa a vontade de ter você. A vontade de envolvimento. Essa pessoa hoje acredita que está no caminho certo pra realizar o desejo dela de ter alguém. De conquistar você. Eu vejo vitórias, eu vejo notícias favoráveis e amor retribuído entre você e essa pessoa. Aqui está muito claro que vocês vão ter, sim, algum tipo de relacionamento, tá, pessoal? Aqui está bem claro que vocês vão ter um relacionamento. A movimentação entre você e essa pessoa favorita vocês é terem uma conquista, tá? Vocês realmente ficarem juntos. Essa pessoa tem uma atração forte por você, tem desejos. E eu vejo que vai ser mais que normal esse envolvimento. E vejo com rapidez. Eu vejo essa situação evoluindo de uma forma muito positiva pra você conquistar o seu objetivo. Que é anunciar o novo amor. Essa pessoa está no seu caminho pra ser o seu novo amor se isso você quiser. Se você quiser ter essa pessoa, vocês vão ser, sim, um casal. Porque essa pessoa está mega envolvida, mega envolvida com você já. Pensa demais em você. É uma pessoa um pouco acanhada pra poder falar alguma coisa, tá? Essa pessoa é mais nova que você na idade ou nos pensamentos. É um ser humano que vai ouvir a voz da intuição. E vai se permitir esse envolvimento. Vai eliminar as dúvidas, tá? E vejo, sim, vocês tendo uma harmonia. Vocês tendo aí... Muitos de vocês vão sair através de um convite dessa pessoa. E daí pra frente ninguém segura mais vocês. O envolvimento vai ser total. Essa pessoa aqui vai criar possibilidade pra vocês... Pra vocês se entenderem. Vai ser uma pessoa flexível. Essa amizade vai iniciar com uma amizade colorida. Essa pessoa, daí, depois, vai querer, sim, se libertar de qualquer coisa que possa impedir de vocês ficarem juntos. Essa pessoa vai se jogar pra viver o agora com você. Porque acredita que você traz felicidade. Você faz bem para ele, bem para ela. E ela vai se arriscar. Eu vejo essa pessoa com muita clareza do que quer, tá? Por isso que o tarô responde pra você que essa pessoa está na sua vida para te fazer feliz, tá? Palavra premiada, sol. Essa pessoa faz pra você. Vem fazer pra você. Vem trazer pra você a felicidade. É uma pessoa mega, mega positiva. Ou positiva. E vai libertar você de tudo aquilo que te fez mal. Então, receba essa pessoa. Converse com o universo. Fala que você quer esse ser humano. Que esse ser humano vai ser seu. Já falei a palavra premiada. Vamos tirar agora aqui o oráculo do coração. Pra complementar essa tiragem bonita do número 3, hein? O que quer dizer? Ele ou ela quer casar com você. Olha isso aí, gente. Essa pessoa é uma pessoa que está chegando na sua vida pra abalar. Tá chegando pra demonstrar pra você. Você que tá vendo esse vídeo aí vai ser feliz ainda no amor. Você é merecedor. Você é merecedor. Opção 4. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Ele ou ela. Qual o sentimento dele ou dela por você? Você vai mentalizar essa pessoa. É pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Essa opção pra quem está conhecendo ou já conhece alguém, tá? Mas nunca teve nada. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Participe da nossa promoçãozinha de 5 perguntas. São 5 perguntas que você faz por um valor simbólico. A resposta é dada no mesmo dia. De 9 horas, 18 horas. De segunda a sábado. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal. Que tá sempre ligado no vídeo. Pessoal da Alemanha, França, Glambetânia. Muita gente ligada no nosso canal. E gratidão a vocês. Opção número 4. Qual o sentimento dele ou dela por você? Minha garganta já foi pro espaço, né? São muitas consultas diárias, pessoal. Vocês não têm ideia. Aí realmente, realmente fica difícil. Qual o sentimento dele ou dela por você? Essa pessoa que você está conhecendo? Essa pessoa que você conhece? Meus amigos e minhas amigas. Pra você que escolheu aqui o montinho número 4. O diamante da cor vermelha. Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo. Movida pelo desejo. Vai agir com rapidez. Vai se movimentar. Vai te convidar. Vai te convidar. Eu disse convidar. Pra alguma coisa. E esse convite, desse convite vai sair a oportunidade de vocês terem o momento de vocês. Ou seja, muitos de vocês vão ter o convite dessa pessoa. Pra alguns seres humanos, você sabe que essa pessoa tem alguém. Mas essa pessoa não está bem com essa pessoa. E por isso que vai lutar por você. Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém. Essa pessoa vai decidir lutar por você. Independente de se ela tem ou não tem alguém. Ela ou ele. Essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Porque essa pessoa está com coragem. Está determinada a ter alguma coisa com você. Essa pessoa vai te chamar pra sair. Mas não é só pra sexo, não. Essa pessoa realmente pensa na possibilidade de vocês terem alguma coisa. Essa pessoa te vigia. Já te aprecia. Uma pessoa que ela sempre, ou ele, ela ou ele, sempre espera saber alguma coisa sobre você. E pra muitos de vocês, essa pessoa vai se declarar. Ou até já se declarou. Adapte aí a sua situação. Eu vejo você tendo vitórias sobre essa situação aí. Realizando desejos ou tendo desejos com essa pessoa. E você vai conquistar ainda mais esse ser humano. Essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Pra vocês ficarem juntos. Vai ser um amor retribuído. Vai ser uma realização pessoal. Pra você ou pra essa pessoa. Adapte a sua situação. Mas o mais importante é que vai ser criado possibilidade pra vocês ficarem juntos, tá? Muitos de vocês aí vão deixar essa amizade colorida fluir. Ou já tá até tendo amizade colorida com essa pessoa. Tá? Pra quem é um triângulo amoroso aqui. Essa pessoa vai definir ficar com você. Vai escolher você. Veja essa pessoa virando as costas pra alguém. E assumindo, assim, um relacionamento com você. Essa pessoa vai deixar o passado pra trás. E vai se dedicar ao futuro com você. Ser humano gosta de você. Ser humaninho é uma pessoa que vai fazer as coisas diferentes. Já está planejando esse relacionamento na mente dele ou na mente dela. Para ter esse envolvimento com você. Essa pessoa acredita que, de uma certa forma, você deseja também tudo isso que ele ou ela está querendo. Por isso vai se permitir vivenciar isso com você nos próximos dias. Essa pessoa já busca esse equilíbrio dessa situação há um tempo já, entendeu? Pra você que está conhecendo alguém novo. Essa pessoa está encantada com você. Essa pessoa pode estar terminando com alguém alguma coisa. Tá? Ou já terminou. Mas quer arriscar, sim, com você. É uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que vem fazer as coisas diferentes. Essa pessoa quer te valorizar. Quer arriscar ficar com você. Porque acredita que vocês podem, sim, se dar muito bem. Tá? Isso é pra quem está conhecendo a pessoa agora. E pra quem já conhece a pessoa, como eu falei antes. A tendência total é que vocês tenham esse envolvimento. Tanto que vocês já se admiram já há um tempinho. Tá bom? Então, vamos ver aqui agora o oráculo do coração. O que que o oráculo do coração vai trazer como cumprimento pra vocês? Da tiragem. A felicidade é o momento vivido. Foi o que saiu no jogo, né? A felicidade é o momento vivido. Viva o hoje com intensidade. Aproveita o hoje. Não faça tantos planos porque, às vezes, você faz tantos planos, você deixa de viver e perde muito, mas muito momento da sua vida por estar sempre fazendo planos e não aproveitando nada. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu nome na corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos para o universo dessa maneira. Olha, eu permito, eu recebo e eu aceito. Eu permito o amor, eu recebo o amor, eu aceito o amor. Eu permito a prosperidade, eu recebo a prosperidade. E assim por diante, gente. Nunca fale que você quer. Nunca vibra a falta. Quando você vibra a falta, você não tem o que você tanto deseja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like e gratidão. E assim por diante, gente.